Bom dia Santa Cruz do Sul, me chamo André Soltizig, primeira prenda do CTG Patrulha do Oeste. A nossa entidade foi fundada no dia 15 de janeiro de 1954. Tivemos como primeiro patrão o Sr. Frodoaldo Silva, atualmente o Sr. João Sérgio Petrocelli Rios. Nossas coreografias a cargo de Adriano Debey, músicas Perisca Greco e Carlos Omar Vilela Gomes. Danças sorteadas conforme o regulamento do evento, maçanico, caranguejo e o tatu com volta no meio. E com os senhores lá de Uruguaiana, quarta região tradicionalista do CTG Patrulha do Oeste, Os Platinos! O antigo baú de memórias encontrou o velho diário. Farro, pilha, relicário pelas páginas da história. Rio Grande Guapo de Glórias, no telurismo que é cinto. Pelhei com ceia cinco, arma, garra e sentimento. Irrendo, irrendo, volto no tempo pra saga de trinta e cinco. Quando deram o de casa aquela tarde, meu olhar de Rio Grande se relâmpiou. Outra vez a mão pesada dos covardes, martelava seu poder mais opressor. Meus valores são família e liberdade, sou apenas mais um homem da campina. Que de novo empunhou arma e verdades, feito a saga das missões da Cisplatina. Os batizes do futuro me guiavam, novamente fui lutar por outra em chão. Passos polas com bandeiras desfandavam, cavalgando os ventos da revolução. As escadas se perdoavam, na fogueira das contendas e milícias. Refletindo as almas livres que voavam, retumbando o coração desta província. Foram ambos os mais oscuros de aletos, assombrando os esterros. E a república rugiu na voz de Neto, viu que era rebelião, tornou-se guerra. Nessa história voa em céus de sangue e cali, eu matei o vazio com o riquebrei a sara. Mesmo de ajudar, me dei esses covardes, mas por hora esse feio eu voltei pra casa. Ao chegar, me dei a luz da minha amada, que, sofrida, me esperava de alma inteira. Mas meu filho varão pegou em armas e partiu pra descender nossa bandeira. O meu filho vai lutar de peito aberto, que a coragem venche lâmina e cartucho. O meu filho vai me honrar, fazer o certo, sem fugir. Ou não me chamo, que irá puxar. Foram anos dos mais oscuros de aletos, assombrando os esterros de guerra. A república rugiu na voz de Neto, viu que era rebelião, tornou-se guerra. Nessa história voa em céus de sangue e cali, eu matei o vazio com o riquebrei a sara. Mesmo que eu chamar, me dei esses covardes, mas por hora esse feio eu voltei pra casa. Quando deram o de casa aquela tarde. Quando deram o de casa. Quando deram o de casa. Por favor. Quando deram o de casa. Segrença do homem. Amém. 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 Quem não ganha o São Moçanico, não arruma namorar. Quem não ganha o São Moçanico, não arruma namorar. Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente. Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente. Maçanico vai-te embora, na tua casa chegou gente. Maçanico vai-te embora, na tua casa chegou gente. A CIDADE NO BRASCO Três, quatro, quatro. Caralho queijo não é peixe, caralho queijo peixe é Se não fosse o caralho queijo não se dançava em base Caralho queijo não é peixe, caralho queijo peixe é Caralho queijo é pra vida, não pra quando eu vou lançar Carguejo não é peixe, carguejo, peixe é Carguejo, perna fina, não aguenta o balancê Carguejo não é peixe, carguejo não é peixe, peixe é Eu já vi, carguejo, carguejo, já fima, vamos ver Carguejo não é peixe, carguejo, peixe é Eu já vi, carguejo, carguejo, peixe é Eu já vi, carguejo, carguejo, não aguenta o balancê Carguejo não é peixe, carguejo, peixe é Eu já vi, carguejo, carguejo, namorando mais mulher Eu já vi, carguejo, 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 até o sol Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu vim pra me contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus O tatu é meu forte e já no meio o tatu é teu O tatu é meu forte e já no meio o tatu é teu O tatu é meu xixu, mas eu sou da noite Só tem uma dudadinha na minha do seu bem Anda, 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 roda, roda, roça, roça Dona, anda, roda, roda, roça, roça, na perna, roça Depois fui visto no cegos de minha mão Com seu lacinho nos dentos Drio passando redondão Anda, ropa, tatu da areia, moça bonita, da perna feia Vota, subi na serra, com fama, deslaçador Vota, naço, tira, naço, vota, vê a luz de amor Como o tomo numa dança, um sapateado que é o bom da dança Como o tomo numa dança, um sapateado que é o bom da dança Vota, naço, vota, ve a luz de amor Bem mais que os recados das folhas de um diário Meu pai tinha o tempo na barba tortilha Lembrava dos dias de moço entonado De quando voava no céu das guerrilhas Meu mano mais velho, tão guapo e pachola Uma alma valente seguiu sua trilha O bom ao combate forjar nossa história Ao sol da bandeira da fé, farromilha Os anos passaram manchando a província A morte entoava seus índios de guerra O fio do inimigo ceifava as milícias O sangue jorrava nas veiras da terra O pai, o centauro de barba tortilha Ficava no rancho, crozeando com Deus Até que um chasque cruzou as cochilhas Trazendo a notícia Que o mano morreu Caiu, feito um homem de cerne e coragem Pelhou até a morte Meu pai se orgulhou Assim vive um taura Assim ele morre Honrando o legado Que Deus lhe entregou Porém certa noite no escuro do rancho Um vulto em pedaços chegou no portão Meu pai escutou um gemido sangrado E então assombrado Encontrou meu irmão Por que, seu covarde Largaste tua tropa Fugiste a galope do fio da batalha Bem antes tivesse caído pelhando Do que a vergonha Sentou a mortalha O mano falou no seu resto de vida Não sou um covarde Escuta o que eu digo Fugi pra cumprir a missão derradeira Salvando a bandeira das mãos do inimigo E nesse momento da roupa em farrapos Puxou a bandeira Orgulho dos seus Num último gesto Beijou o nosso velho E então, de verdade Meu mano Meu mano morreu A paz da cordilha se fez sangra rasa Do exato momento em que o mano calou O pranto mais puro, tristeza e orgulho A alma salgada que o pai derramou Caiu, feito um homem de externo e coragem Melhou até a morte, meu pai se orgulhou Assim vive um taura Assim ele morre Honrando o legado Que Deus lhe entregou Muito obrigada Boa noite Boa noite